Eu quero ver Tá bom? Tá bom? Não era o rei do André É, tá um beijo que a sala e a outra tava no dia eu não vejo Vai, entenda aquela água sozinho E lagar a rede Vai ver de peixe, vai ter lá O bairro não vai falar que o peixe ficou tudo sozinho O bairro não vai falar que ele não caber, né? Fazer o bairro não vai falar que ele não caber, né? Fazer o bairro não vai falar que ele não caber, né? O bairro não vai falar que ele não caber Ó, ó os bichos Vou ver como tem ali ó, depois eu vou pro lado Podido Eu vou ver como tem aqui ó, primeiro Faça o bairro não vai falar que ele não quer Vamos aqui Vamos Vamos Vai sim Vamos morrer aí, mano Ó o sábio aí, vadiu Fome, para de me gravar, para de me gravar. Eu quero ver, eu só quero ver aquele salto lá. Vou dar de mortal. Daí, daí. Dá um mortal na cabeça. Ô meu celular tá contigo, né? Tá bom? É, a casa daí? É, a ela. Vamo aqui. Vamo aqui. Vamo lá, viu? Vamo lá. Vamo, não. Vamo, não. Vamo, não. Vamo lá, vamo. Vamo, vai! Tá, agora chega no expirão. Alô? o filho aqui agora eu entro nada é um frio da folga fosse mais cedo é outra coisa eu naquela hora lá eu não sabia que era aqui não se não tinha vindo tomar um banho aí a chuveira aqui é boa